Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar o vídeo de hoje, lembre-se de se inscrever no canal e marcar o sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu publicar. Se você fizer isso, eu falo, eu entendo que você gosta e aí eu faço de novo, beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre carência e vencimento em CDBs, LCIs, LCAs e LCs e outros ativos de renda fixa. Muita gente tem dúvidas sobre isso, porque normalmente quando você investe em banco diretamente, a maioria esmagadora das operações é feita com CDBs com liquidez diária, que você vai lá e saca quando você quiser. Então, quando o investidor começa a aprender mais, ele sabe que pode também adquirir CDBs que não possuem liquidez e que só terão essa liquidez, ou seja, o recurso de volta lá na data do vencimento. E aí começa a surgir aquela dúvida do que é carência e o que é vencimento, que são coisas que existem em todos os CDBs do mercado. Então, eu vou detalhar isso aí, vou detalhar o que é cada carência e vencimento, que aí você vai entender e vai ficar isso aí e nunca mais você vai precisar se preocupar com isso. Então, vamos lá. A data de vencimento é a data máxima em que um CDB pode ficar aplicado. Após essa data, o CDB vence e ele é creditado na sua conta, ele é encerrado. Todo ativo de renda fixa vendido em corretores e bancos possui uma data de vencimento. Isso significa que todo CDB chegará uma hora que ele vencerá e o dinheiro será devolvido para a sua conta, juntamente, obviamente, com a rentabilidade e descontado o imposto de renda, né? Você não fica com um CDB infinitamente. Ah, eu vou ficar com um CDB por 100 anos ou por 10 anos. Não existe isso. Uma hora ele vai vencer. Todos vencem. Tanto os vendidos diretamente pelos bancos, quanto os que são vendidos por intermédio de corretoras. Já a carência, que é diferente de vencimento, é a data a partir da qual o CDB pode ser resgatado. Ou seja, a data a partir do qual torna-se possível para você pedir o resgate. Logo, um CDB, por exemplo, pode ter um vencimento em dois anos, mas uma carência de um mês, por exemplo. Então, nesse caso, você aplica a partir de um mês, você já pode resgatar quando você quiser. Pode ser também uma carência de um dia, que é justamente o CDB de liquidez diária. Portanto, a data de carência de um ativo de renda fixa equivale à data a partir do qual ele pode ser resgatado. Ou seja, a carência informa a partir de quando o título possui liquidez. Todo ativo de renda fixa possui uma data de carência. Quando ela não existe, é porque a liquidez é diária. Mas é sempre bom conferir isso. Os CDBs com melhores taxas, considerando o mesmo banco emissor e o mesmo nível de risco, colocando as condições iguais, tendem a ser aqueles cuja carência e data de vencimento são iguais, que são aqueles que você não pode resgatar. Se você investe num CDB para três anos, que só possa ser resgatado no vencimento, ou seja lá, daqui a três anos, então o banco sabe que ele terá todo esse tempo para usar o seu dinheiro e isso vai permitir a ele pagar taxas maiores a você. Então é muito importante saber disso, porque com essa informação, caso você tenha a possibilidade de travar o seu dinheiro, você pode sempre procurar CDBs com carência mais longa ou até carência igual ao vencimento para melhorar a sua taxa. E se você não quer travar o dinheiro, precisa procurar CDBs cuja carência seja menor. Terá taxas menores também, mas se você precisa da disponibilidade do recurso, é isso que te interessa prioritariamente. Então, sempre fique atento tanto ao vencimento quanto à carência de um CDB, para que as duas coisas satisfaçam suas necessidades pessoais. Beleza? Ficou claro a diferença entre carência e vencimento? Acho que ficou e agora você nunca mais vai nem lembrar que esse assunto existe, porque você já domina completamente. Então essa era a dica de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações, ir lá no blogvalor.com.br, colocar o seu e-mail que eu vou te mandando orientações diretamente. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.